Como adicionar música ao seu vídeo? Então, na aba músicas você encontra várias categorias, novidades, populares, anos 90, amor, aniversário e por aí vai. Ou adicionar sua nova música. Se você quiser adicionar sua própria música, basta clicar em adicionar música, enviar minha música, escolher a pasta onde estão suas músicas, escolher a música. E pronto. E pronto, a música foi baixada. Você escolhe para seu filme e a música agora está adicionada ao seu vídeo.